É o preto MC tá É o sem altura, cara E aí do que isso não é ideia não, boi É o mano cor É o MC que vai ter Sabe que eu sou envolvido no artigo 5, 7 Mas se quer se envolver com o menor que como esquece Só botada na xereca, vou te encher de prazer Penetrada a noite toda, te fazendo enlouquecer Eu num quarto com a safada, só vai dar eu em você Bote botando separado, ouvindo você chefe Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Ela quer um seco, se ela quer um seco Pode, pode ela todinha Pode, pode ela todinha Pode, pode ela todinha Pode, 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 pode Pode, pode, pode Ela todinha pode Pode, pode ela todinha Pavaliza o que não é nossa tropa É o seu cosete de chanxá Calma, calma Se ficar olhando demais É o seu cosete de chanxá A nossa tropa É o seu cosete de chanxá Do que no beat? Do que no beat? Tá apelando, né cachorro? Sabe, sabe que eu sou envolvido no artigo 570 É mas se quer se envolver Com o menor que como esquece Só botada na xereca Vou te encher de prazer Penetrada a noite toda, te fazendo enlouquecer Eu num quarto com a safada Só vai dar eu em você Bote botando sem parar Ouvindo você, GP Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Eu não quero um seco Se ela quer, ela quer um seco Pode, pode ela todinha Pode, pode ela todinha Pode, 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 pode Planejo pra salto Plan 그� смотреть Ela todinha Pode, pode, pode Pode, pode, pode Ela todinha É o que usava, vale É o que não Minha nossa tropa É o seu cosete de chanxá Calma, calma Se ficar olhando demais É o seu cosete de chanxá A nossa tropa É o seu cosete Eu sou Eu sou Fade ela Fade ela Elad Ela todinha Ela saudética Opa É o seu com sete de chanchan Do que no beat? Tá apelando, né cachorro?